Então são só alguns pontos, assim, geográficos que tem aqui. A Ilha do Arvoredo é lá, né? Aquela que vocês veem lá na frente. Lá dentro do mar, né? Nossa! Lá perto onde está a formação. Lá é a Ilha do Arvoredo, tá vendo? Aí aqui ó, aqui em frente, a última montanha da esquerda lá, bem azul é o Cambirela. Tá vendo? Tem até um biquinho do lado esquerdo, assim. Aquela meio cavada que acaba assim ali. É, a última que a gente avista lá, do lado esquerdo, é o Cambirela. Aquela sequência de montanha toda lá é a Serra do Cambirela. E aqui onde tem um chatão, onde parece mais um chatão, começa a Serra do Tabuleiro. Que o nome é o Parque Estrador da Serra do Tabuleiro. Que dali do Cambirela pra lá, ele se estende por 60 km em linha reta. E mais ou menos 20, 25 km de largura às vezes. Pro lado de cá vocês tem o Morro do Baú lá ó. Meio apagado, em cima das nuvens lá ó. Aquela mais em forma de bico arredondado, né? Aquela mais distante e apagada montanha lá. Essa da frente aqui, quase perto do Morro do Baú, é o Spitze Campus de Brusque. O Parque das Nascentes. Tem aquele apagado lá, né? Lá distante, que é do Morro do Baú. E essa montanha mais acesa aqui da frente, mais visível, ali é o Spitze Campus de Brusque. Meu, eu já subi um spray. É, eu subi só um novo. Aqui à esquerda, lá, a última montanha com o bico que vocês avistam lá, é o Spitze Campus de Blumenau. Ah, tem dois. É, né? Aquela bem fininha no fundo lá. É, aquela última lá do fundo. São os pontos visíveis aqui assim. Muita coisa. A lá para o quê? Vou pegar um porta aqui. Não sei. Quer fazer? Depois você usa uma pereza, uma pereza. Não, não é.